é isso ai gente bom dia pra você de divino e toda região aqui é paulo roberto bichem que tá falando você que gosta do nosso vídeo aí dá um like pra nós aí se inscreve que deus abençoe você e toda toda a família um abraço pessoal do youtube que gosta de boi de vaca essa vaca chama boneca criou ontem à noite um lindo bezerro bezerro tá até dormindo já mamou bastante agora vou tirar vou tirar o leitinho da vaca ver quão litro que ela vai dar olha que coisa linda do bezerro é um alto do pasto oi criou lá no alto do pasto lá eu aprendi a no curroque várias vezes aqui a deixa ela solta deixar solta e graças a deus lindo bezerro ela é uma vaca girolanda diz que ela tem uma outra raça misturada aquele pelagem por cima dela ali esqueci o nome agora daqui a pouco lembro falei ó o bezerro tá aí ontem à noite eu estive aqui até dez horas da noite que ele curral aqui namorando que a gente fica muito suspeito né tem mais que agradecer a deus um presente de deus vaca também muito muito boa mansa primeira cria boneca boneca o boneca é isso aí é o bezerro aí ó golias golias olha pra cá e pelo tamanho da orelha dele eu tô achando que essa vaca pulou a cerca tô achando que se não é neloro eu tô achando que é guzera daqui uns dias vai mostrando o outro lado tô achando que é guzera que eu tenho um boi nelore e tem um vizinho aqui perto tem um guzera aqui eu acho que como diz o ditado que não andou por um circo mostrar a peitaria dela aqui oi ver se eu tiro um leite aqui agora o bico graças a deus o ube tá cheio quatro bico quatro tetos muito boa a cara do golias aqui ó o golias tem um lombinho sujo de ração que a mãe dele tá comendo a boneca agora posso jogar um remédio nela ela criou graças a deus não joguei remédio que a gente pegar remédio com certeza ela vai lamber o remédio e mata a criação ela bosta ô boneca ô boneca ô boneca do outro lado aqui ó aqui esse lado aqui o bezerro mamou ô boneca ô isso aqui o bezerro já mamou dois bico eu vou tirar dos outros dois de lá e é isso aí obrigado meu senhor é um presente de deus comprei essa vaquinha com 150 kg graças a deus já me deu esse um presentão aí é agradecer a deus né quem tem as criação quem tem muito tá satisfeito eu tô com dez cabeças também tô agradeço a deus tá satisfeito também a gente agradece a deus com muito com pouco quem tem pouco se deus quiser a gente vai vai chegando lá devagarzinho você que gosta aí de de criação a gente vai tá sempre mostrando essa vaca boneca e o bezerro é golias dá seu like aí se você não é inscrito não estão precisando de mais gente aí pra ajudar a gente ajuda a nós que deus ajuda vocês aí do outro lado tá bom uma ótima segunda-feira pra você do inerjão agora vou ter que pausar aqui ver se eu tiro o leite dela que o bezerro não vai conseguir mamar todo o leite valeu um abraço pra vocês de vindo do inerjão que deus abençoe você que tá do outro lado hoje mas sempre deus nosso pai criador de cérebro da terra e do mundo jesus cristo nosso irmão filho de maria mãe de jesus e a nossa mãe uma ótima semana pra todos vocês de vindo de jão vou tirar o leitinho da vaca que depois a gente faz um outro vídeo aqui fica com deus ótima semana que deus abençoe a todos hoje mas sempre deus abençoe você do outro lado da tela tá que vai ver esse vídeo tá certo quero mandar um abraço pra bruna lá em tapiruna estado do rio de janeiro doutor guilherme e também para o pedrinho pedro gusta alô pedrinho a vaca do vovô é isso aí pra ana paulo lá em juiz de fora pro cristiano meu genro pra libra minha neta meu filho giovane mora em juiz de fora pro capitão alô capitão ferreira alô capitão ferreira eu quero abraço pra dona luciane um abraço pra vocês aí e demais parentes e amigos família do capitão ferreira e o leo macarena que tá sempre nos ajudando aqui também e pra minha esposa o leite que tá lá em casa acordei cinco horas demais pra vir pra cá pra olhar a vaca aqui na beirada da BR que carro passa eu fiquei com medo do biseu passar debaio da régua passar debaio da régua e ir pra beirada do assalto ô boneco ô é uma rede com o pé na área só já tá desamarrando um abraço pra vocês de minejão pessoal de volta redonda toda minha família de volta redonda turma do ney alô de ney Júlio César, Dulce, Neuza, Maria, Arlete Ailton, Mauro mais quem? João Vaqueiro, João Vicente João Vaqueiro meu irmão que tá tirando trezentos litros de leite lá se Deus quiser daqui um dia eu tô tirando os trezentos também dez vacas dessas dando dez litros cada um não dá aí dando trinta né aí dá trezentos ô gente um abraço fica com Deus até o próximo vídeo dá um like pra nós aí ajuda aí dá moral pra gente aí valeu se inscreve aí no canal Paulo Roberto Vicente, Divino Minas Gerais no Rancho Asa Branca no Rancho Asa Branca Paulo Roberto Vicente, Divino Minas Gerais fique com Deus uma ótima semana pra todos tchau, vou, fui